Acabei de receber novidade aqui na minha loja, no Apreu Shop, loja alta qualidade, loja espetacular. É aqui na minha loja, loja espetacular, acabei de receber novidade aqui na minha loja, loja espetacular. É aqui, mano, aqui não acaba novidade, mano. Porque essa loja eu pra abrir não fui no curandeiro, mano. Você vai casar espanhola, inglês não entende. Pelo menos a mim, entendo. Eu quero ir meu irmão, meu amigo, eu quero ir meu irmão, eu quero ir meu irmão. Você não percebe, vai escolher, ok? Eu sou macu, macu originale, sou um jovem natural daqui na cidade de Nampula. Sou um jovem daqui, sou macu, macu originale, camacu. Agora você sabe que vai casar Portugal, Brasília, inglês não entende. Macu entre macu, é bom valorizar a sua pessoa. Vai casar Brasil, você macu, não entende nada. É bom se dar no lugar, se valorizar. Alô? Olha cá, é que andas de vir aqui. É sua vez estar comigo. Já chegou. O nome é ele, é novo talento, Michael Iessa. Michael Iessa. Então vou, canta lá um gelinho, aquele dialeto de Michael Iessa, como você, novo talento. Primeiro, é Michael Iessa. Michael Iessa. Michael Iessa. Michael Iessa. É moçambicano, então ele também. Canta isso mesmo, você como, espera, vou ensar, ver. Michael Iessa. Michael Iessa. Michael Iessa. É um novo talento. One, two, three, let's go. Michael Iessa. Não, não percebe. Ele tem que comer coisas boas. É assim. Michael Iessa. Michael Iessa. Vamos lá. Novo talento. One, two, three, let's go. Vamos lá. One, two, three, let's go. Novo talento. Michael Iessa. Michael Iessa. Então quando sabe, é uma coisa que está falhando. Quando fala, Michael Iessa. Ginga. Quer dizer para dar, mas gostar, porque você tem o corpo de Michael Iessa. Já você é Michael Iessa, moçambicano. Sim, sim, sim. Não é de América, você é Michael Iessa. Michael Iessa. Michael Iessa. É para lhe coroar agora. Vamos lá, let's go. One, two, three, let's go. Michael Iessa. Falta essa de usar coisas de Michael. São amnistia de ouro. Vamos lá. Michael Iessa. Michael Iessa. Agora? Michael Iessa. Agora, é isso que coroeste. Amnistia de ouro. Right, let's go. One, two, three, let's go. Michael Iessa. Eu vou contar. One, two, three. Novo talento, let's go. Michael Iessa. Agora, Michael Iessa. Agora, Michael Iessa. Fecha televisão, fecha televisão. Fecha televisão.